Bom dia a paz do Senhor com alegria Hoje estamos iniciando a nossa primeira EBD online Para a glória de Deus Gostaria de convidar você que está aí acompanhando a gente aqui Na sua casa, pela internet, em nossas redes sociais A participar conosco Eu costumo dizer e chamar a Escola Bíblica Dominical De uma manhã de adoração Portanto Hoje estaremos estudando a lição de número 13 A ressurreição de Jesus E gostaria de convidar você Para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 6 Ou a sua revista na página 77 Enquanto você abre aí, gostaria de apresentar nosso querido Diácono Cris Está aqui conosco, nosso ministro de louvor Pai Senhor, irmão, eu sou o pastor Iuberson Eu estou acostumado a chamar ele de irmão Iuberson Não tem problema, né pastor? Em função da nossa amizade, né meu filho? Exatamente, meu querido Glória a Deus Eu tenho certeza que essa manhã vai ser um marco para a sua vida Eu tenho certeza que Deus, através do louvor, da adoração Que você vai desempenhar em sua casa, você vai realizar conosco nessa manhã Tenho certeza que Deus vai falar fortemente na sua vida Então, você que abriu comigo a Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 6 Lá está escrito o seguinte Ele não está aqui Porque Ele ressuscitou Como ele disse Vim de ver o lugar onde o Senhor Deitava Esse texto é um dos textos mais intrigantes da Bíblia Sagrada Porque Ele fala sobre A ressurreição de Cristo E A questão da ressurreição de Cristo É Porque É um texto que fala sobre a pedra angular A essência O maior milagre Do cristianismo A ressurreição de Cristo Eu trouxe aqui nessa manhã Para podermos entender um pouco mais Sobre a ressurreição de Cristo Que Um dos grandes pontos É O testemunho Do imenso poder de Deus A vitória triunfante De Cristo sobre a morte E O fundamento do cristianismo A morte e ressurreição de Cristo É o fundamento do cristianismo Não existe Evangelho sem a cruz Ele entregou-se como cordeiro mudo E calado Sacrifício vivo Por nossos pecados E quando vejo esse texto Eu fico maravilhado Diácono Cris Porque Ele fala e trata Sobre o amor de Deus Para a comunidade Deus É um Deus romântico Porque Por que eu digo isso? Porque a Bíblia Está escrito na Bíblia Em João 3,16 Que Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu Filho Unigento Para que todo aquele Que nele cresce Não perecesse Mas que tivesse a vida eterna Então talvez você está aí na sua casa Triste Aborrecido Com os problemas Mas eu vim aqui Nesta manhã Para te dizer Que Deus te ama Ele te quer bem Ele quer fazer você ser vitorioso Ele quer transformar a tua vida Basta que nós Basta que nós possamos entender O propósito dele Sobre as nossas vidas Basta que nós possamos entender O amor de Deus Nas nossas vidas As vezes Você está triste Está abatido Ou Está Pensando em desistir A palavra que eu te digo Nesta manhã Não desista Acredite no mover de Deus Na sua vida Acredite no poder Transformador De Deus Na sua vida Então Não sofra dificuldades Não se entregue As dificuldades Aos problemas Confie no Senhor Porque Ele amou o mundo De tal maneira Que entregou O Seu Filho amado Para morrer por nós Para que nós Tivéssemos acesso A vida eterna E não diferente Das nossas escolas Bíblicas dominicais Dos domingos Gostaria de convidar você Juntamente com O nosso ministério de louvor Para entoar Um cântico de louvor E adoração Nesta manhã Ligue-se com Deus Como costumo dizer Essa é a manhã De adoração Essa é a manhã Em que devemos Nos colocar na presença De Deus Para exaltá-lo E engrandecer O santo nome do Senhor Aleluia Senhor Deus Te agradecemos Por esse momento Na Tua presença Pai Senhor Deus Seja bem-vindo Nesse lugar Seja bem-vindo Nesse lar Quando nesse momento Senhor amado Essas pessoas Senhor Os Teus servos Estão Senhor assistindo Essa live Senhor Deus E nesse momento Que Teu Espírito Santo Possa Senhor amado Tocar na vida De cada um Se nesse momento Pai Tiver alguém enfermo Senhor Deus Que Ele receba A cura Pela fé Nesse momento Pai amado Ó Senhor Deus Os pássaros Já Te louvaram Senhor Por essa manhã Ó Deus E nesse momento Estamos aqui Senhor No Teu altar Entregando Senhor Mais um sacrifício De louvor E de louvor De louvor a Ti Esse louvor Senhor amado Suba como um incenso Suave A Tuas narinas Pai amado Te agradeço Por estar aqui Amém Vamos louvar com a gente Querido Dei o Seu louvor a Deus Ofereço o Seu louvor a Deus Nesse momento Aleluia Vamos lá Rogerinho Meu orgulho Me tirou Do jardim Tua humildade Colocou Jardim Em mim E se eu vendesse Tudo que tenho Em troca Do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha De graça O recebe Eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Eu quero Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus E ser achado Nele E ser achado Nele Aleluia E ser achado Nele O meu orgulho Me tirou Do jardim Meu orgulho Me tirou Do jardim Tua humildade Colocou Jardim Em mim E se eu vendesse Se tudo que tenho Tudo que tenho Em troca Do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor O amor Se ganha De graça Ou recebe Diga aí Eu quero Conhecer Jesus Hashtag Eu quero Eu quero Conhecer Jesus Quem tá ligado Dê um aleluia aí Eu quero Conhecer Jesus Meu amado Meu amado É o mais belo Entre milhares E milhares Meu amado É o mais belo Entre milhares E milhares Meu amado É o mais belo Entre milhares E milhares Meu amado É o mais belo Entre milhares E milhares E milhares Como é irmão Ivo, senhor? Yeshua 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 Chua, chua, declaro meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Chua, 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 chua. Chua, chua. Chua, chua. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse que morreu por ti, gastou seu santo sangue para que hoje você estivesse aqui nesse dia. Talvez muitos nem tenham acordado nesse momento, mas foi o sangue de Jesus que permitiu todos nós estarmos vivos hoje, né, pastor Eus? Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, querido. E no intervalo desse hino aqui, quero mandar um abraço, né, uma live, tem que mandar um abraço, né, pastor Eus? Quero mandar um abraço para todo mundo de vigia, minhas famílias que estão aí. Tia Neves, um abraço, te amo, tia, toda a família, amém? A pastora Help também, amém, pastora? Deus te abençoe, tia Help. E o tio Cris aqui também quer mandar um abraço para todos vocês em especial. Pessoal de Paraguaminas, pessoal de todos os lugares e regiões aqui próximos de Parauapebas, amém? Um abração, que Deus abençoe, e claro, a todos da Igreja Mãe, amém? Manda um abraço aí, pastor Eus. Um abraço a toda a Igreja Mãe que está nos acompanhando aqui, estamos vendo aqui um número de grandes pessoas que estão acompanhando. Tenho certeza que Deus tem coisas grandes para você nessa manhã. Aleluia! Vamos louvar com mais um hino, amém? Glória a Deus! Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. É verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tu sempre estás comigo, Senhor. Irmão Wilson. Irmão Wilson. Também sei, né? Eu sei. 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 Abra o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Deus. Todas as coisas cooperam, te amo, te amo, te amo, te amo, diga eu te amo hoje, ai Jesus. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Deus Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus, Tu és meu amado Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem Já consigo imaginar você louvando na sua casa nesse momento Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Aleluia Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento Por ele estar aqui conosco, não é pastor? Aleluia Amém, que Deus abençoe a vida de vocês Nesse momento eu quero chamar o pastor Nery, não é isso? Isso, não é isso? Com muita alegria Palminhas aí, palminhas aí, não é pastor? Com licença, amém Glórias a Deus Não diferente do que acontece em nossas escolas bíblias dominicais Gostaria de trazer à igreja alguns dos nossos avisos importantíssimos Estamos tendo uma campanha importantíssima Uma campanha de arrecadação de nossas cestas básicas Eu aprendi nesses anos que estou na Igreja Mãe Que a nossa igreja, ela trabalha em três grandes pilares Primeiro, comunhão, gratidão e partir do pão Em janeiro nós distribuímos mais de 250 cestas básicas E até o momento já adquirimos mais de 30 cestas básicas Já estão aqui para podermos distribuirmos e fazermos o índio do Senhor Eu gostaria de convidar e convocar você Que tem condição nesse momento A nossa igreja está aberta de segunda a domingo Às sete, ao meio-dia, de duas às dezoito horas De quatorze às dezoito horas da tarde Para receber a sua doação Para podermos ajudar aquelas pessoas que precisam O interessante é que milhões e milhões de pessoas Também morrem de fome no nosso Brasil Por ano E no mundo E às vezes as pessoas não se preocupam muito, Pastor Nery Porque a fome não é contagiosa Mas eu gostaria de convidar você Que está me ouvindo no Brasil inteiro Através da rede social Aqui em nossa cidade Você que participa da nossa igreja Vamos entrar forte Trazer aquilo que Deus nos colocou em nosso coração E fazer o índio do Senhor O índio da igreja Aqui na Terra Nesse momento, como eu disse anteriormente Estaremos estudando a lição de número treze Certo? E convidamos especialmente Nosso querido Pastor Leonardo Nery Para estar abordando um pouco Sobre a ressurreição de Jesus Né? A ressurreição de Cristo Então, gostaria de que você Através do seu like Demonstrasse a sua alegria Vamos receber com muita alegria Nosso Pastor Nery aí Seja bem-vindo, meu Pastor A paz do Senhor a todos Que estão assistindo Estão participando do nosso culto A tecnologia Ela tem uma importância muito grande Para o bem Infelizmente, algumas pessoas Muitas pessoas usam para o mal Mas aí nós estamos comprovando mais uma vez Que a tecnologia é uma bênção na nossa vida E a igreja não pode parar A igreja não pode parar A igreja é um organismo vivo Composto por Deus E conquistado na cruz por Jesus Cristo E tanto é que a igreja não morre A igreja vai ser eterna Estamos apenas de passagem Então, quero parabenizar A todos os organizadores Da transmissão ao vivo Dos nossos cultos Dos nossos eventos Da igreja mãe Nós somos abençoados Com essa transmissão Todos nós Nesse momento, Pastor Nery Já estou olhando aqui Temos 91 pessoas Já acompanhando aqui Glória a Deus Para a glória do Senhor Maravilha Glória a Deus Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom E o nosso tema hoje É um tema É um dos temas centrais Do cristianismo Que é Sobre a ressurreição De Jesus E o comentarista Escolheu como texto Central Para a base Desse estudo Como já foi mencionado Pelo Pastor Wilberson Mateus 28 Versículo 1 Versículo 20 Quero também aproveitar Para agradecer a você Viu, Pastor Wilberson Por confiar A mim Esse momento Para a administração Da Palavra de Deus Agradecer ao Pastor Júnior Romão Que é o nosso presidente Pastor top Por confiar também No nosso trabalho E deixar Esse altar Esse púlpito A vontade Para a gente ministrar A Palavra de Deus Muito obrigado Glória a Deus E durante o louvor Realmente nós estamos sentindo Aqui o clima Da presença de Deus A presença do Espírito de Deus Da unção Do fluido Do céu Na nossa vida E eu creio que você aí Na sua casa Dentro do seu carro Onde você estiver Com a sua família Também está sentindo A presença do Senhor Bem A ressurreição de Cristo É considerado O maior acontecimento Para a humanidade Embora O presidente Dos Estados Unidos Richard Nixon Quando lançaram O Apolo 11 Que era a conquista Da Lua O sonho Dos Estados Unidos E do mundo Levaram um homem O primeiro homem A pisar No solo Da Lua E quando isso aconteceu O Richard Nixon O atual presidente Daquele momento Dos Estados Unidos 1969 Por aí Eu tinha nove anos De idade Era um garotinho Ele disse que Aquele acontecimento Do homem E até a Lua Estava sendo registrado Na história do mundo Como O maior acontecimento Da humanidade E nesse momento O O pastor Billy Granja Que estava lá No evento Que foi convidado De honra Do presidente Pediu A palavra E o pastor Billy Granja Disse Então Quero pedir desculpa Ao nosso excelentíssimo Presidente dos Estados Unidos Da América Mas eu quero Corrigir o que ele Falou agora O maior acontecimento Da história Da humanidade Não foi O lançamento Do Apolo 11 Para conquistar A Lua Mas sim O nascimento A vida A morte E principalmente A ressurreição De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém Glória a Deus Glória a Deus Então de fato Isso é Porque Jesus Ele A ressurreição dele Não Ele vai muito além Do conceito de ressurreição No dicionário O dicionário diz que Ressurreição É uma reanimação Do corpo É uma reanimação A pessoa está morta E se ela Ressuscita É porque foi reanimado Alguma coisa Causou aquela reanimação Do corpo Inclusive na época De Jesus Havia uma cultura judaica De quando alguém morria Ainda havia a possibilidade Dentro de três dias De ele Voltar A vida novamente Né Numa visão mais Mais espírita É que o espírito Fica aí Rondando Daqui na terra É por isso que Jesus Recitou Lázaro No quarto dia Que era para não dizerem Que foi uma coincidência Mas foi um milagre De fato Aí você me pergunta Pastor Mas aí Jesus Ressuscitou no terceiro dia Poderia ser questionado Também em relação a isso Sim Só que Jesus Lázaro Ressuscitou E morreu depois Como todos Como todos os que Ressuscitaram Morreram depois Jesus não Ele ressuscitou E nunca mais Vai morrer Glória a Deus Por isso que Paulo diz Que ele é a primícia Dos mortos A Deus Ele é o primogênito Dos mortos Porque É bom você entender isso Primogênito dos mortos Que significa dizer Que a ressurreição De Cristo É a primeira Das milhares e milhões De ressurreições Que vão acontecer Nós por exemplo Nós não Nascemos para morrer Nós nascemos para ter Vida eterna Os que creem em Jesus Aleluia Então nós temos aqui A lição dividida Em várias partes O aspecto do milagre Tem o que revela Sobre Jesus E temos ainda A terceira parte Que são os ensinamentos Com a ressurreição De Cristo De Jesus Cristo A introdução diz que Sem a sombra de dúvida A ressurreição de Cristo É o maior acontecimento Da história É que eu falei E é o mais questionado Pelos céticos Pelos materialistas Pelos ateus Pelos cientistas Afoitos De que não existe Contradição Aliás Que não existe fato Que comprove Documentos que comprovem A ressurreição de Cristo E o Aqui na primeira parte Diz que Ele O texto em Mateus 28 6 Que é o nosso texto Aureo Diz que Ele não está aqui Ressuscitou Como tinha dito Vim de Ver onde Ele jazia Então O dicionário Já acabei de falar Que ele define Ressuscitar como Voltar à vida Reanimar Já A ressurreição de Jesus É uma dimensão Que interessa a todos Os seres humanos Aqui diz que Certamente por isso Jesus fez questão De se apresentar Vivo Em diversas ocasiões Durante 40 dias Jesus se apresentou Para uma testemunha Para um julgamento No tribunal Para o juiz Melhor dizendo Não precisa de muita testemunha Tendo uma ou duas Ou tendo uma Testemunha confiável Já é o suficiente Já é o material O suficiente para o juiz Uma testemunha ocular É ocular Muito obrigado Pastor Viu Já é o suficiente Para Ele Ele dá o veredito final Agora imagina 500 pessoas Essas pessoas Pastor Nery Elas morreram Por aquilo Que elas viram Acho que Dificilmente Uma pessoa Se entregaria Ou morreria Por uma mentira Exatamente Exatamente Tanto é que Os seus discípulos Os discípulos de Jesus Eles Eles só vão Atender O projeto de Deus Através de Jesus A implantação Do reino de Deus Depois da Ressurreição De Jesus É que eles vão Realmente Parece que vai Cair a ficha Para eles Eles vão Compreender melhor De que o que Jesus estava Dizendo Era verdade Então Paulo Ele Ele diz Em Atos 1 3 Que Existem muitas Provas Infalíveis E qual a Importância Da Revisão De Cristo Paulo Paulo Também Fala Em 1 Carta aos Coríntios No capítulo 15 Versículo 17 Se você não Tem a lição Você pode Verificar na sua Bíblia Se você tem a lição O primeiro Tópico O tópico 2 Do primeiro Primeira parte Que é o aspecto Dos milagres Que parte 2 Ainda Na página 78 Você está com a sua Revista aí Com certeza Muito bem Parabéns então Viu Amém Olha Então ele disse Que se Cristo Não ressuscitou É vã A vossa fé E ainda Permaneceis Nos vossos Pecados Então se Cristo Não tivesse Ressuscitado Pastor Estaria perdendo Tempo agora Aqui Nós Quem está Nos assistindo Né Até porque Fazia parte Das profecias É Do passado Né Que o Cristo Seria morto E ressuscitaria Ao terceiro dia Assim como O sinal de Jonas E assim Outras profecias Né Exatamente Exatamente E então Paulo fala isso Que com um evento Tão antigo Pode ter Tão grande significado Para nós hoje Um evento Como a ressurreição De Jesus Há mais de dois mil anos Atrás Como é que tem Tanta importância Para nós aqui Né Acreditar na ressurreição De Jesus Para o cristão Está dizendo aqui Na lição É uma condição De existência Nós somos Cristãos Porque cremos Que Jesus Cristo Está vivo Cristão Quer dizer Aquele que segue A Cristo Então como nós Iremos seguir Um ser Morto Alguém que está Morto Né E a história Fala de alguns Deuses Que surgiram Na história da humanidade Pastor Nery E eu não queria Citar nome Mas teve um Deus que é considerado Que surgiu na história Da humanidade Que ele também Ressuscitou Mas voltou a morrer Mas o nosso Cristo Não Ele morreu Ressuscitou E vive Está Nossos corações Tanto é que a lição Diz que a ressurreição De Cristo É a viga Mestra E o pilar Que sustenta A fé cristã Paulo lá em Roma Diz assim Eu sei em quem Eu tenho crido Eu sei em quem Eu tenho crido Glória a Deus Ah no item 3 Aqui Nós temos As evidências Quando diz lá em Mateus 28 6 9 16 Aliás Mateus 28 6 Diz Ele não está aqui Ressuscitou Por como tinha dito Foi o que você acabou De falar Vim de ver Onde ele jazia Encontrar o corpo Né E existe muita comprovação Sobre isso Comprovação A pergunta é Ah mas você só está falando A Bíblia ela é suspeita Para os céticos Né A Bíblia é suspeita Para você Que é materialista Que é cético Que é ateu A Bíblia é suspeita Para você Mas nós temos Outras fontes Confiáveis Que pode comprovar A ressurreição de Cristo Pessoas que não eram cristãos Né Pastor Nery É A história conta de pessoas Que não eram cristãos Você podia citar uma pessoa Para a gente É o Flávio 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 José Flávio José Flávio José Por exemplo O maior historiador Judeu Ele não era cristão Ele não seguiu a Cristo Mas ele colheu informações Confiáveis E registrou Nos seus documentos Né A existência de Cristo Ele diz que havia um homem Um certo Jesus de Nazaré Que era considerado profeta Era um homem Que tinha um bom discurso Né Era um Um homem que Que era agradável E que Se dizia ser o filho de Deus E que ele morreu Mas que no terceiro dia Foi ressuscitado Porque as pessoas Procuraram o corpo dele No túmulo E não encontraram Embora hoje Nós saibamos Nós não saibamos Precisamente Onde foi o túmulo De Jesus Mas naquela época O Flávio José Registra Que o túmulo Onde Jesus foi Sepultado Havia Estava vazio O corpo Não estava lá Né E até Mesmo Pastor Os Os fariseus Que eram inimigos de Jesus Os religiosos da época Eles acreditaram Na ressurreição Porque quando disseram Olha O camarada ressuscitou Ele disse Olha Então o povo Não pode saber Disso não Né O povo Não pode saber Disso não Vocês vão fazer o seguinte Chamou os soldados Que estavam lá Vigiando a sepultura Senão vamos dar um bom dinheiro Para vocês Para vocês Passarem a mensagem Para o povo Prestem bem atenção nisso Passar a mensagem Para o povo De que os discípulos De que os discípulos de Jesus Roubaram o corpo De eles Esconderam Senão eles diriam assim Não Isso foi besteira Eles roubaram Os discípulos Não Eles não tinham certeza De que tinham roubado Era mais fácil Vocês acreditarem Que Jesus Ressuscitou Mas isso era A ressurreição de Jesus Seria uma ameaça Para a religião E Jesus não é religioso Mais uma vez A religião Tentando deturpar A imagem de Cristo Exatamente Muito cuidado Com a religiosidade Na igreja Importante isso aí A segunda parte É o que revela Sobre Jesus Está na página 79 Em primeira carta Os corintios diz que Mas de fato Cristo ressuscitou Dentre os mortos Sendo ele As primícias Dos que dormem Foi aquilo que eu falei Inicialmente A primícia Ele é o modelo Fosse a ressurreição De Jesus Apenas um retorno A vida Unindo novamente Ao corpo A alma Espírito Ele não poderia Jamais Seria Os que dormem Nem o primogênito Entre os mortos Não poderia ser Chamado assim Na ressurreição Jesus é dotado Do corpo futuro Que todo crente Um dia possuirá Sendo ele Nosso novo modelo Ou seja Ele recebeu Um novo corpo Corruptível Glorificado Embora Trazendo as marcas Trazendo as marcas Do sacrifício Na cruz Porque isso precisa Isso aí é o registro De Deus Essa é a prova De Deus Essa é a testemunha De Deus Então a ressurreição De Jesus É uma ressurreição Para uma nova visão De igreja É para uma nova visão De Deus A ressurreição dele Agora Não é como a lei A lei Ela te condena A lei Ela é criada Para te condenar A lei É criada Para te julgar A morte de Jesus Não foi para isso É para dar vida E vida Em abundância Glória a Deus Então nós Não estamos aqui Mais para morrer Você que crê em Cristo Ou se você Entregar sua vida Para Jesus hoje Uma coisa é certa Você não está aqui Para morrer Você está Para ter vida Eterna A morte Tem que ser Aquilo que falou Para Nicodemus Nascer de novo Morrer para nascer de novo Nascer da água E do Espírito O que é nascer da água E do Espírito Você poderia perguntar Quando Jesus falou Para Nicodemus Um homem mais sábio De Jerusalém Nascer da água É nascer da Palavra de Deus Nascer de acordo Com o que está escrito No livro sagrado E do Espírito É ter uma Transformação espiritual É passar a viver Não uma vida De carne De carnal Mas uma vida Espiritual Deixar que o Espírito Comande a sua vida Né Pastor Nery Nascer do Espírito É fazer aquilo Que agrada O Espírito Santo de Deus Deixar que o Espírito Comande a sua natureza Tanto é que Jesus falou Três elementos importantes Em João 5 Ele diz que Ele fala em vento Ele fala em água E ele fala em palavra O vento É o Espírito Santo Que sopra Deixa o Espírito Santo Soprar na tua vida Não foi que Jesus disse Se alguém quer me seguir Após mim Então renuncia a si mesmo Então deixe de ser você Pegue tua cruz E deixa o Espírito Santo Te conduzir Te transportar Glória a Deus Bem Aqui diz que O que revela sobre Jesus É o segundo tópico Que a gente está vendo Né Pastor Em 1 Coríntios 15 Do 42 ao 44 O apóstolo Ele deixa claro Como serão os futuros Corpos dos crentes Né A gente não vai entrar Muito em detalhe Mas falar rapidamente E por conseguinte Como era o corpo Com o qual Jesus ressuscitou Como é que vai ser O corpo daqueles Que ressuscitarem Em Cristo E Cristo foi o primeiro Que ressuscitou E ressuscitou para viver Não ressuscitou para morrer de novo Né Então vai ter um corpo Incorruptível Está aqui E não terão mais possibilidade De sofrer decadência de morte Será um corpo glorioso Poderoso Espiritual Foi o que Jesus recebeu Né Então há corpos espirituais Há corpos humanos E corpos espirituais Embora pouco saibamos Dele Senão será diferente De tudo O que conhecemos Também diz que ele é A nossa esperança Porque o que aconteceu Lá no Éden É Jesus Deus disse para Adão e Eva Se vocês comerem Do fruto dessa árvore Vocês morrerão Embora o diabo Negou Isso Para Eva Mas quando eles comeram O fruto O que é que tinha que acontecer Eles tinham que Morrer Tá A gente pode Ideologicamente Entender Que eles morreram Espiritualmente Para Deus Rompeu-se o relacionamento Com Deus Mas e a morte física Se a gente for trazer também Não tem dois corpos Acabamos de falar De dois corpos Espiritual E o físico É a morte física Então é assim pastor Olha a revelação Receba essa revelação Do céu Deus Deus é como Dizesse para Adão e Eva Vocês não vão morrer Eu não vou matar vocês É vocês que vão Me matar Eu vou morrer No lugar de vocês Glória a Deus Eu vou morrer No lugar de vocês E Jesus disse Para o seu discípulo Eu vou para a judéia Eles vão me prender Eles vão me matar Pedro disse Nós não vamos permitir isso Ele disse Afaste de mim Satanás Porque quem estava falando ali Não era Pedro Era Satanás Ô Pedro Se a semente cair na terra E não morrer Ela não pode dar fruto Eu vim para morrer Eu vim para morrer Eu vou morrer por vós Eu vou morrer por vocês Aleluia Então Jesus Nós não tínhamos Jesus Deus poupou A morte do pecado Quem levou Todo o pecado sobre si O nosso pecado Jesus É um plano de restauração Da humanidade Do seu pecado A morte de Cristo Ela veio marcar isso O Diácono Cristo Cantou o hino Que fala sobre isso Meu orgulho Me tirou do jardim E tua humildade Colocou o jardim em mim Então é uma restauração Um plano de restauração Então a humanidade Estava triste Abandonada Já condenada A morte No corredor da morte Inclusive alguns profetas Do passado falaram O salário do pecado É a morte Isso Aquele que pecar Morrerá Morrerá Mas ele veio Para nos dar vida O julgamento nosso Universal Era uma condenação De morte E como nós estávamos Condenado Imagina alguém Que está no corredor da morte Como acontece em alguns estados Nos Estados Unidos Alguém que está Como condenação de morte Como é que ele fica? Fica alegre? Sorridente? Não, ele fica deprimido Triste É como se ele vive Num ambiente de treva De luz Mas Jesus chega Deixa todo Aquele aparato De glória No céu De ser avocionado Pelos anjos Adorado pelos anjos Entende? Com todos os seus poderes Você Menino Criança Que está assistindo a gente Pré-adolescente Entendam Que Jesus tinha O seu super poder E quando ele veio Ele deixou O seu super poder Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Se colocou Na condição de homem Sim Perdendo a sua glória Deixando tudo isso Para poder Se entregar Com o filho unigênito E aí Depois que ele ressuscita O que é que ele diz? O que é que ele diz Para o seu discípulo? Para ir pregar As boas Novas É como se Jesus Chegasse aqui E dissesse assim Está todo mundo triste aí A gente está coordenado Nós estamos coordenados A morrer Trouxe uma boa notícia Para vocês O evangelho Quer dizer Boas novas Boas notícias Notícias que alegrem o coração Eu trouxe uma notícia Boa para vocês Não vai mais Haver tristeza Sorriam Porque eu vou morrer na cruz Eu vou pagar o preço Na cruz E a felicidade eterna Brotará no coração de vocês Glória a Deus Glória a Deus Bem Nós temos então Diz que ele está conosco também Ele é o Emmanuel Foi manifestado entre nós Eis que eu estou convosco Todos os dias Até como Consumação do século Ele fala sobre isso Também ele está conosco Aí você me pergunta Você que não é cristão De repente Pergunta Como é que Deus está conosco Todos os dias Ele disse para os seus apóstolos Não intercessar o vosso coração Eu tenho que ir Eu tenho que voltar para o Pai Mas eu vou lá Implorar Vou pedir para o Pai Para ele enviar Para vocês Um outro Consolador Que é o Espírito Santo Ele então Convencerá o mundo Dos pecados Então o Espírito Santo está aí Para Batendo na porta do seu coração Para entrar no seu coração E fazer a tua felicidade eterna Aleluia É dessa forma Bem Aí a segunda Terceira parte Passar para a terceira parte A morte foi derrotada Isso aqui Maravilhoso Muito forte Olha o que diz Em primeira carta Aos Coríntios 1555 Essa referência Onde está a morte A tua vitória É interessante Que a morte Na nossa história Da humanidade Pastor Ela é o fim Tanto é que Augusto dos Anjos Um dos maiores Escritores Modernistas Nasceu na Paraíba Fez direito Na Universidade Do Recife E ele Se apaixonou Pela medicina Porque quando se conheceu Alguns amigos Ele era materialista Mas materialista Mesmo de acreditar O seguinte O que é a morte Para o Augusto dos Anjos A morte para o Augusto dos Anjos Esse grande escritor brasileiro Materialista Era O fim Ele dizia Quando o ser humano morre Acaba a história dele Acabou ali O corpo dele É sepultado Para servir De adubo orgânico Dos vegetais Enfim Acabou É Gregório de Matos Que era religioso Do século XVII Também escritor Barroco Da Bahia O baiano Tudo nordetivo A Bíblia fala Também Que se pensarmos Nesse mundo Somente com as coisas terrenas Seremos os mais miseráveis Dos homens Exatamente O Gregório dizia Que a morte É uma covardia Ele dizia assim Se eu vou morrer Por que eu nasci? Ele dizia que era Uma covardia de Deus Mas Paulo está dizendo Tá Que Cristo Ele declara Que ele revela Que Cristo Ele venceu A morte Tanto é que venceu A morte Que ele pergunta É como Jesus Perguntando para a morte A morte onde está A tua vitória A morte onde está O teu Arguilhão Alguns estudiosos Pastor Neri Comentam que Literalmente O apóstolo Paulo Teve uma visão Da morte Sim E ela não estava mais Com o seu arguilhão Ela tinha perdido Esse arguilhão Tinha sido quebrado Lá na cruz do Calvário Onde Jesus Disse para ela Falou não Agora quem manda Sou eu Eu sou O dono De tudo É me dado Todo o poder No céu e na terra Interessante Essa parte aí Porque A ressurreição de Jesus Quando eu falo Que ele trouxe Uma nova visão Vamos dizer Uma visão religiosa Uma nova visão cristã É porque Imagina Jesus Chegando com os discípulos dele Os doze E mais os Simpatizantes Né E diz para eles assim Olha Agora é me dado Todo o poder No céu e na terra Eu sou o todo poderoso Todos os poderes Que vocês possam imaginar Poder político Poder físico Poder espiritual Tudo que vocês puderem imaginar Poder de sabedoria Cognitiva Está comigo Eu sou o todo poderoso Que em hebraico É o Shaddai Eu sou o todo poderoso Outra Ainda tem mais um detalhe Jesus falou Preste bem atenção Jesus falou assim Agora eu tenho a chave Da morte E do inferno Se eu quiser fechar o inferno Eu fecho Se eu quiser abrir o inferno Eu abro Se eu autorizar a morte Age Ela age Para a morte Ela para Ela me obedece Aí Humanamente falando Pastor Sabe que nós Seres humanos Diriam para Jesus Aí Jesus Legal agora Agora dá para se vingar Desse pessoal Que te maltratou Dá para pegar eles E vingar mesmo E queimar a cidade E destruir os lares E provar para eles Que tu sofrestes na mão deles Mas tu és o todo poderoso Foi isso que eles falaram Para Jesus? Não Isso é um princípio humano Né Pastor Neri? Exatamente De querer De vingança De vingança De querer Demonstrar que é esse sentimento E na lei de Moisés Era olho por olho Dente por dente Na verdade começou assim Começou Tem que se vingar Eu acabei de falar Que a lei Ela te condena A lei Ela não te defende Ela te condena Mas eles não disseram isso Para Jesus Isso é muito relevante Viu? A gente perceber Por que os discípulos Com todos os defeitos Que eles tinham demonstrado Antes da ressurreição Disseram Porque agora Eles receberam a consciência De uma nova visão Eles receberam uma nova visão Eles passaram a enxergar O mundo de outra maneira O mundo agora não é Mais O cristianismo não representa Vingança Maldição O cristianismo agora é Amor Perdão E compaixão Tanto é que Jesus disse Na lei de Moisés Era olho por olho Dente por dente Mas na verdade Na verdade Eu digo para vocês Amai os vossos inimigos E orai por aqueles Que vos perseguem Mudou a história Agora é misericórdia Agora é perdão Porque senão Não é cristianismo Viu pastor? Você Que está nos assistindo Se você não pratica o amor Se você não pratica o perdão Se você não pratica Compaixão Você não pode dizer Que é cristão Que o cristianismo é Amor Perdão E compaixão É uma base Passando a lei É uma base E Jesus morreu para isso Senão vai ter validade A morte dele Glória a Deus Os profissionais aqui Os profissionais da saúde Mental Ele chama a morte De angústia básica De todo ser humano E certo pensador Chamou de A grande neurose Das civilizações O sábio escritor De Eclesiastes Vai dizer que Ninguém tem poder Sobre o dia Da sua morte É Eclesiastes 8.8 Mas Jesus foi o único Que teve poder Sobre a sua morte Quando foram prender Jesus no dia de semana Uma declaração Que eu acho Fantástica Bombática De Jesus Ele disse Se vocês vêm Com varapaus Com lança Com espada Corrente Para me prender Eu poderia Muito bem pedir Ao meu pai agora Sem anjos E eles Fulminariam Com vocês Mas fique sabendo Vocês Disse Jesus Para o João Romano Vocês não estão Tomando a minha vida Eu Estou entregando A minha vida Para vocês Para depois Pegar de volta Nenhum ser humano Teve coragem De falar um negócio Desse Ele disse Eu vou morrer Mas eu vou ressuscitar Nenhum ser humano Tem poder Sobre sua própria morte Mas eu tenho Jesus está dizendo isso Eu vou Ressuscitar Porque eu sou Deus Eu sou vida Eu sou ressurreição Maravilha Fantástico Fantástico E a visão do céu mudou Foi o que eu acabei de falar aqui Está lá em Atos 5, 6 E disse Eis que vejo Os céus abertos E o filho do homem Em pé A destra De Deus Estevam Aquele diácono Cheio do Espírito Santo Que pregou ali no sinédrio E convenceu quase todo mundo ali De que Jesus tinha ressuscitado O filho do homem Quando ele estava sendo apedrejado Morrendo Ele teve a visão do céu Os céticos não entendem Essa expressão O pastor O senhor poderia Explicar para a gente A expressão Filho do homem Quando se referia A Jesus sobre o filho do homem É para deixar claro Que Jesus não estava ali Só apenas Como Deus Ele não era Um ser divino Espiritual Que veio do céu Do jeito que estava no céu Era um Deus Em forma De ser humano Então filho do homem Porque ele nasceu da carne Ele não veio assim Como o super homem Numa cápsula Que caiu aqui Quebrou e tal E alguém com o fazendeiro Foi lá e cuidou Não foi dessa forma Foi inseminado No ventre de Maria Jesus O gene Jesus E ele cresceu Ele desenvolveu No ventre de Maria Da mesma forma Como qualquer ser humano Se desenvolve Durante nove meses E foi parido Teve um parto Um parto físico Humano Natural E ele foi crescendo Teve que estudar Jesus estudou Ele foi Para Junto Na cultura hebraica O menino lá Com sete anos Ele já tinha que Estudar A Torá Jesus passou por todo esse processo Era até 14 anos Só que Jesus com 12 anos Já estava Dando uma aula de teologia Para os doutores No templo Então Filho do homem Era um homem Que representava O céu Aleluia Ele representava A humanidade inteira No céu Exatamente É isso mesmo É isso mesmo Que eu queria dizer Muito obrigado Por isso que quando ele diz assim Eu vi os céus abertos E vi o filho do homem É como se Estevam Estivesse dizendo Para nós hoje Gente Eu vi o nosso representante No céu Aleluia Eu vi o nosso representante No céu Um homem Que nos representa No céu Um homem Que sofreu Todas as tentações Que o ser humano Sofre Morreu De uma forma cruel Mas ressuscitou E esse mesmo homem Está agora Nos representando A direita do pai Por isso que João Que era Irmão de Jesus Comentou Filhinhos Existe um advogado Lá no céu Que está pronto Para defender-vos Uma de suas cartas Ele comentou isso É isso mesmo Então essa revelação É importante aqui A gente já está quase terminando Viu amados Chegando ao final O de Estevam E outra que é interessante De Estevam Ele teve a visão de Jesus O filho do homem No céu Mas ele Na hora Ele repetiu A cena de Jesus Na cruz Quando Jesus Novamente demonstra A compaixão E a misericórdia Pedindo para o pai Perdoar Os seus algozes Pedindo para o pai Perdoar Os seus perseguidores A justiça de Deus Não é Jesus se vingar Por você A justiça de Deus É Deus Transformar Aquelas pessoas Mais imperfeitas Através do seu espírito Através da sua vida Da minha vida Do seu testemunho Jesus morreu para isso Essa é a importância Da morte de Jesus Glória a Deus Então a visão do céu mudou O outro item É o perdão para todos Aqui na página 81 No finalzinho Item 3 Ó Ide portanto Fazei discípulo A tuas nações Batizando-os Em nome do pai Do filho Do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenham ordenado Jesus falando Para o seu discípulo Então depois da ressurreição De Jesus Cristo Podemos dizer que A lógica agora é Acabei de falar Perdão Aceitação E não Vingança Não vingança Isso é forte Amados A maioria Dos cristãos Precisa passar por Esse processo De mudança De transformação Pastor Wilson Porque nós Humanamente Jesus disse que Nós somos maus Nós não fomos feitos Para ser maus Está lá em Eclesiastes Capítulo 13 Pode ler o capítulo Todo de Eclesiastes O projeto de Deus Foi colocar Nosso coração Sentimento de eternidade Em ser eterno A gente praticar o bem Mas através Da desobediência Adão e Eva O mal Entrou No ser humano E nós somos Gerados Dessa maldade Fomos gerados Nós somos descendentes De Abrão De Adão e Eva E Jesus até disse assim Ora Vocês sendo maus Qual é Um de vocês Que sendo maus O filho vai pedir pão Ou você vai dar uma pedra Ele vai pedir água Ou você vai dar uma serpente Você não vai fazer isso Mesmo sendo maus Né Imagina o vosso pai Que está no céu Então Freud dizia Que Deus nos deu O livre-arbítrio Freud se preocupou com isso Deus nos deu O livre-arbítrio Mas o que acontece Quando a gente começa A contrariar A nossa vontade Porque Freud dizia Que nós temos Dentro de nós Um outro ser Um outro ser Um outro ser Um outro personagem E o mal Está aqui dentro O bem Está do lado de fora Eu quero fazer o bem Mas o mal Não me permite Onde é que está O meu livre-arbítrio Se o meu livre-arbítrio É a minha vontade De fazer o bem Mas o lobo Nery Que está o lobo Número dois Que está dentro de mim É perverso Ele acaba prevalecendo Sobre a minha bondade Você está me entendendo? Mas a ressurreição de Cristo Quando ele diz Para Nicodemos Nicodemos É o necessário O importante É tu nascer de novo Ele está dizendo Ô Nicodemos Deixa o Espírito Santo Conduzir tua vida Eu ressuscitei Subi ao céu E pedi para o Espírito Santo Vim justamente para isso Amém Glória a Deus Aproveitando aqui Pastor Neio Sugiro algumas perguntas Aqui Ah sim Eu queria trazer Para você aqui Para poder Em síntese A gente entender Um pouco melhor O que seria Do evangelho Sem a ressurreição De Cristo O que seria Do evangelho Sem a ressurreição De Cristo Não teria Boa pergunta Não teria sentido O cristianismo Deixaria de existir O cristianismo Ou então Nós seríamos Os loucos Num mundo Pregando uma coisa Que não é real Uma fake né É Exatamente Uma fake Algo falso Pseudo Porque Eu estou pregando Um Deus Que morreu E acabou a história Está lá na sepultura Não pode fazer nada E já dando seguimento A esse mesmo pensamento Existem evidências Pastor Neio Sobre a A ressurreição De Cristo Sim Nós até falamos Inicialmente Paulo fala Na primeira carta Aos corintios Que foram 500 pessoas Que testemunharam Durante 40 dias A ressurreição De Cristo Ele está vivo Ele existe E Paulo Inclusive disse Inclusive eu Tem uns 500 Tem mais eu São 501 Porque ele Me foi revelado E eu não andei com Cristo Não fui seguidor de Cristo Pelo contrário Eu fui perseguidor de Cristo Da igreja Mas ele se revelou Para mim A outra Foi o Flávio José Que documentou Porque o comentário Era geral E ele conversou Com pessoas Que comprovaram Que Jesus tinha morrido Mesmo Mas ele não estava Mais na sepultura Amém Aproveitando Que estamos chegando Ao nosso final Aqui Pastor Neio Da nossa Escola Bíblica Dominical Online Antes dos agradecimentos Eu gostaria De pedir O senhor Que juntamente Com o Ministério De Louvor Para podermos Tocar uma canção E após essa canção Nós fizermos Realizar-se Uma oração Pelos lares Para que possamos Sarar a nossa nação Nesse momento Acho que Nesse momento Problemático Que estamos passando A igreja Tem um seu papel Importantíssimo Sobre A nossa nação Nosso papel De orar De interceder Sobre a nossa nação Acho que isso é Importantíssimo Para nós Ok Só para Fazer um Resumo Coisa de 10 segundos Amém Aqui o O comentarista Diz que a ressurreição De Cristo Nos indica De modo claro Que Deus Não é o Deus Da vingança Nosso Deus É o Deus Da graça E do amor Aí você me pergunta Apresado amigo Apresada amiga Como é que eu vou Compreender esse Deus Eu tenho uma dica Para lhe dar Você não precisa Compreender agora Cristo Você não precisa Entender Cristo Agora Aceite Cristo Se relacione Com Ele É Se relacione Com Cristo E aí durante Esse relacionamento Aí você vai entender Temos que não relacionar Com Cristo É porque como é Que eu vou Conhecer uma pessoa Se eu não tenho Intimidade com Ele E é isso que Cristo Quer fazer hoje Na tua vida E a pergunta Que não quer que ela Será se tudo isso Vai valer a pena Pastor Nery Pois é Mesmo você Não entendendo Cristo Mas se você Se relacionar com Ele Vai valer a pena Esse é o maior investimento Que você pode fazer É investir A sua vida Investir a sua vida Em Cristo no céu Quero aproveitar também Antes de cantar esse hino Convidar todos vocês Para o culto hoje Online Hoje à noite Vai ser Uma bênção Tremendo Vai ser melhor Do que outro culto Então você está convidado A estar nesse mesmo canal Aqui Conosco Online Para o culto de hoje à noite De adoração ao Senhor De louvor E da pregação Da poderosa palavra De Deus Cante comigo Nessa manhã Aleluia Vai valer a pena 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 Mesmo Vai valer a pena Não compreendo os teus caminhos Adora Senhor Adora Senhor Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Me sustentas em minha dor Me sustentas em minha dor Em cima de cada Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético 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 Acredito É tudo o que eu preciso Aleluia E te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Se vai valer a pena Vai valer a pena Se vai valer a pena Mesmo E o grande dia E quando o grande dia Chegar O grande dia Quando o grande dia Chegar Chegar Quando o grande dia Chegar Eu e você Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Senhor 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 valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Diz que valeu Diz que valeu Senhor valeu a pena Já valeu a pena Já valeu a pena Mesmo Feche seus olhos agora Vamos orar por todas as famílias Pai poderoso Pai glorioso Criador de todas as coisas Criador do universo Grande arquiteto do universo Estamos na tua presença novamente Senhor Estamos sentindo a tua presença Pai A presença da tua glória Deus muito obrigado Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados Senhor Muito obrigado por escrever o nosso nome no livro da vida E muito obrigado pelas esperanças que tu tens colocado no nosso coração através do teu Espírito Uma delas é ser transportado, transladado, levado aos céus para morar contigo eternamente Obrigado por ter enviado o teu Espírito a vir habitar em nós Seja bem-vindo Espírito Santo na nossa vida Tu és o nosso Deus também Tu és o nosso Consolador Tu és aquele que intercede por nós Que sofre conosco Que chora conosco Que se alegra conosco Obrigado pela sabedoria que tu tens também Nos dado pela orientação Senhor nós te apresentamos todas as famílias que aqui estão agora Participando desse culto Pai E as que também não estão participando Pai Nós sabemos que a família Foi uma instituição tua Tu que criaste isso E que o inimigo das nossas almas Tenta destruir Entra em todos os lares agora Senhor Através do teu Espírito Através do teu poder Através da tua unção Senhor E libera uma palavra profética de cura Cura física Cura das doenças Das enfermidades Cura principalmente espiritual Realiza o milagre nessas famílias Os que estão distantes do teu caminho Sejam tocados agora pelo teu Espírito Sejam movimentados pelo teu Espírito Senhor Para se entregar a ti Senhor Ao teu Filho Jesus Como seu único Salvador Pai Continua abençoando O Ministério Assembleia de Deus Igreja Mãe no Brasil Todos os ministérios cristãos Que propagam o teu Evangelho Pai Continua abençoando Toda essa equipe Toda essa equipe Que produz Que está produzindo Senhor Essa programação Esse evento ao vivo Pai Online Deus Nós te pedimos todas as bênçãos Te pedimos para o culto de hoje a noite Derrama a tua unção Teu poder Tua graça Senhor Manifesta a presença Tua glória Deus Que dê tudo certo Para a transmissão também Do culto da família Online Hoje a noite É no nome de Jesus Cristo Teu Filho amado Nosso eterno Salvador Que nós te pedimos A tua bênção Hoje e para sempre Amém Amém Glória a Deus Estamos chegando Ao final de nossa IBD Online Mas primeiro gostaria de agradecer Toda a equipe envolvida A pessoa do nosso pastor Presidente Pastor Júnior Romão Nosso Diácono Cris Nosso pastor Nério Muito obrigado Pela participação Nossos queridos Irmãos Da equipe do som Ivo Alisson Cris Rogério Deus possa te abençoar Avaso Deus possa continuar Usando ricamente Nas mãos do Senhor E Rodrigo Rodrigo também Presbítero Rodrigo Também Nosso engenheiro elétrico Que está aqui também Dando esse apoio Nada disso seria possível Sem essa equipe maravilhosa Que Deus possa abençoar A sua vida Que Deus possa abençoar A sua casa Participe conosco Do culto hoje à noite Hoje sentimos A presença de Deus Fortemente aqui Tenho certeza que você Sentiu aí também Na sua casa Isso mesmo pastor Nério Então nós convidamos você Mais uma vez Para participar Do nosso culto online Deus tem despertado A sua igreja E lembrando também De nosso apoio Também com relação A nossa contribuição Para a obra de Deus Nada disso Que está acontecendo Aqui nesse momento Esse culto online Seria possível Sem a sua contribuição Sem a sua generosidade Para a obra de Deus Contribui para a obra de Deus Não esqueça Que a obra É do Senhor Jesus A levar essa palavra Para muitas vidas Que estão em sua casa Então obrigado a todos Que tenha uma semana De vitória Uma semana de bênção Muito obrigado A você que tirou Esse pouco do seu tempo A participar de nossa IBD online Que Deus abençoe a sua casa A sua família Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Deus abençoe a todos Amém Obrigado Amém Amém